Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Há 10 dias do início da Semana Santa, a procura por peixes na capital já começou. O movimento ainda é fraco, mas os feirantes esperam um crescimento de até 12% nas vendas. Nas feiras, ele é um dos mais procurados. Já esse comerciante não dispensa um bom pacu. Mas teve que pesquisar bastante para encontrar um preço mais em conta. É porque eu gosto e graças a Deus posso, mas é muito ruim. 20 sardinhas pequenas por 20 reais, fazer a média, a economia dá para comprar dois frangos. Além do jaraqui e do pacu, muitos outros peixes, como a sardinha, a aruanã, que estão na época da reprodução, mas com a venda liberada, não tem faltado nas feiras da capital. Há 10 dias da Semana Santa, o movimento já é grande. Mas o lucro ainda é pequeno. Peixe tem confartura, mas apesar da Federação de Pesca do Amazonas registrar um aumento de 12% na procura, os feirantes sentiram uma pequena queda nas vendas com relação ao mesmo período do ano passado. E a expectativa é que melhore com a aproximação da Semana Santa. Se as vendas ainda estão abaixo do esperado, o jeito é apostar nas promoções. Na banca do Gilberto, são dois tambaques, o preferido da mesa do Amazonense, por 25 reais. Porque ainda está um pouco longe da Semana Santa, mas no dia mesmo, quarta e quinta-feira, a gente vende bem. Em média quanto? Chega a vender uns 300 peixes no dia. Cada colega de trabalho chega a vender essa faixa. A média de preços varia de 20 a 250 reais, como esse tambaqui gigante que dá água na boca só de olhar. A Lidiane peixinchou e conseguiu comprar o peixe preferido dela, mas barato. Vou comprar um peixe de 35, custa 40 reais, mas ele vai me fazer 35. Tá boa a promoção? Tá, pra mim dá pra comprar com 35 reais. Mas tem aqueles que não reclamam do movimento. É o caso desse feirante. Ano passado o cara vendia 300, 400. E esse ano? Esse ano eu tô vendendo, aumentou, né? Tô vendendo 600, todo dia. E para quem prefere um peixe mais sofisticado, como um bacalhau, feito com o famoso pirarucu da Amazônia, o preço baixou em relação ao ano passado. Chegou a custar 30 reais o quilo. Hoje tá 20 reais o quilo. Todos os dias, 120 toneladas de peixes são distribuídas aqui na cidade. A sugestão dos feirantes é que os consumidores aguardem a Semana Santa para encontrar aquele pescado mais fresquinho. Os contribuintes que pagarem o IPTU até o dia 15 de março vão ter desconto na cota única. É, mas o atendimento na sede do Manaus atende e tem sido complicado. O salão de atendimento ficou lotado a manhã toda. Tinha fila até para pegar sinha. Para me pegar só o carnê, para me pagar o meu boleto, quer dizer, eu tenho que enfrentar toda essa fila. A grande procura é porque quem pagar até o dia 15 de março vai ter 15% de desconto. O pagamento pode ser feito na sede da ACMF atende. E quem não recebeu o boleto também pode pagar aqui. Agora difícil é conseguir atendimento, né? Ah, muito, muito difícil. Muito difícil. A estimativa da Secretaria de Finanças é arrecadar 200 milhões de reais só com o IPTU. A Prefeitura diz que não houve aumento e sim uma correção nos valores dos imóveis. O IPTU de Manaus, todo ano ele é corrigido com a inflação. Isso é regra em todo o país, né? Isso é uma determinação da legislação, até a legislação federal que determina a correção da base de cálculo, que é a planta de valores do IPTU. A Prefeitura pretende diminuir em 5% a taxa de inadimplência. Confira agora os destaques de amanhã do jornal Amazonas em Tempo Impresso, direto da redação. Boa noite, Marcela. Amanhã você vai ler no seu jornal Amazonas em Tempo que dois corpos carbonizados foram encontrados dentro de veículo em Ramal, no município de Iranduba. Além disso, você também vai ver outros detalhes que o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva do ex-presidente Lula, acusado de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Esses e outros destaques você confere amanhã no seu jornal Amazonas em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau. 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 Tchau.